O Tribunal de Nuremberg apresentou um monte de depoimentos obtidos mediante tortura, o senador McCarthy dos Estados Unidos declarou que essas declarações escritas e assinadas apresentadas no Tribunal de Nuremberg a esse respeito foram obtidas mediante tortura dos órgãos genitais, dos colões, dos pobres coitados dos alemães que tiveram que assinar isso sob tortura, os testículos deles foram torturados, a parte mais dolorosa do corpo humano. Nenhum deles foi ouvido de uma maneira assim como se houve em qualquer país civilizado, pessoalmente na presença do juízo. Nenhuma desses filhos foi ouvido. O senhor se dá conta que quando o senhor coloca as coisas dessa maneira, o senhor agride profundamente a colônia judaica, o senhor fere o ponto nevralgico, o senhor não acha que o senhor está sendo assim contundente demais, o senhor está radicalizando demais, porque isso atinge ao centro das famílias, dos que perderam gente na guerra. Eu sempre fui totalmente contra toda e qualquer perseguição racial, sempre tenho declarado nos últimos anos que os países civilizados, como França, Inglaterra, Estados Unidos, Bélgica, Holanda, Brasil, Argentina, etc., deveriam ter recebido de braços abertos, todos os israelitas foram perseguidos por motivos raciais durante a guerra e antes da guerra lá na Alemanha em muitos países ocupados pelos alemães, e sempre louvo a atitude de realismo franco da Espanha, que salvou 40 mil israelitas da perseguição nazista, dando passaporte espanhol a todos os cefadistas que o pediram, que eram os descendentes dos judeus que tinham sido moradores na Espanha há 500 anos atrás. Agora, quando o senhor coloca esse tema, por exemplo, que o senhor vê sendo abordado, que a imprensa deu grande destaque e envolve, e compromete, inclusive, a figura do senador Sucicino, essa campanha toda, essa coisa toda, o senhor não acha que é uma prática injusta, porque no Brasil nós procuramos viver harmonicamente com todos os povos para que venham, para todos aqueles que aqui vivem? O senhor não acha que esse estilo de certa forma de discriminação pegar a mão? Eu acho que todos os povos que vivem no Brasil e no mundo, devem viver fraternalmente como filhos de Deus, amando-se uns aos outros como a si próprios, como manda o Evangelho. E acho que o povo israelita, de maneira especial, tem um direito todo especial a Israel, porque é o único povo do mundo que recebeu diretamente de Deus uma terra. Está no capítulo 32 do verso, Deus deu a terra de Israel aos judeus, e todos devem respeitá-los. Tudo bem, tudo bem. Agora, como é que ao mesmo tempo o senhor desclarifica o Tribunal Nuremberg? O Tribunal de Nuremberg? Condenou assassinos, condenou criminosos, torturadores bárbaros. No Tribunal de Nuremberg, os alemães foram acusados de ter matado os oficiais poloneses em Katia e em outros lugares, não é? E hoje, o governo soviético reconhece oficialmente, o governo russo, agora, reconhece oficialmente que foi o politibulô do Partido Comunista da União Soviética que mandou fazer essa chacina dando um tiro na nuca em cada um de cerca de 20 mil oficiais poloneses. Mas no Tribunal de Nuremberg eram acusados os alemães. Por aí, deixa eu ver que tipo de tribunal havia ali, total falta de imparcialidade. E os dois jovens? Vocês estão, assim, de acordo com o que eles estão pregando, colocando? Há, inclusive, essa discriminação com relação a pessoas que vêm de outros estados da federação, com nordestinos, etc. Como é que vocês estão envolvidos nesse negócio aqui? Olha, seria meio difícil a gente estar de acordo com o que a imprensa colocou, dizendo que nós somos racistas contra os nordestinos, contra os judeus. No grupo mesmo, no nosso grupo Careta da OVC, 90% é nordestino e negro. Então, quer dizer, é ridículo isso. E por que essa violência toda? Por que vocês optaram por essa violência? Não, a gente não usa de forma alguma nenhum tipo de violência. Mas o que está acontecendo? O que está acontecendo é que a gente foi mal interpretado pela imprensa. Não tem? Não, não. A única coisa que aconteceu é que, logo que saiu essa entrevista no SBT, os skinheads, eles, logo em seguida, eles ficharam uma rádio nordestina. Então, como a imprensa não conseguiu entrar em contato com esse pessoal, entrou em contato com a gente, lá da região da OVC. E aí... E o que você sabe? O que significa esse grupo? O que pra mim serve, né? Bom, os carecos da OVC, antigamente a gente não tinha posição nenhuma política. E chegou um ponto que a gente viu que precisava ter alguma posição. A gente precisava acreditar em alguma coisa. Tanto é que muitos hoje, no grupo, já não se rotulam como careca, e sim como integralista. E essa é a imagem que a gente tenta passar pros jovens. E vocês sabem exatamente o que significa ser integralista? Que integralista é você ter amor a Deus e a pátria e a família. E virar tudo em torno disso. Quer dizer, uma vida em fase de desenvolvimento. Todos nós achamos que a gente tem que se desenvolver. E é dessa forma que a gente procura o desenvolvimento tanto espiritual como... Vocês têm estudado, têm analisado, têm feito reuniões, têm debatido com pessoas, com personalidades, pra ajudar vocês a entenderem tudo isso? Isso. Todos os fins de semana, juntamente na nossa sede, a gente procura ter palestras. E nessas palestras, de uma forma democrática, a gente debate o que é certo e o que é errado. E com isso a gente vai formando nossos ideais. Agora, por que que você resolve colocar uma farda integralista? Você acha que é necessário isso? Pra diferenciar duas pessoas, né? Como tá vendo toda essa confusão, por exemplo, que usar o cabelo curto como o dos skinheads, a gente está começando agora a usar a farda que em 1932 usava, o pessoal usava. Agora, você conheceu o movimento revolucionário de 32? Entre eles não. Não sabe como é que foi feito? Não. Só conheço através de pessoas mais experientes que viveram naquela época. Mas, assim, isso é lógico, é evidente que você não podia estar lá naquela época. Mas, você sabe o porquê foi feito o movimento em 1932? Foi um movimento que surgiu bem na época onde houve aquele movimento separatista. Então, o integralismo, ele apareceu mais com essa intenção de integrar toda a nação. Muito bem. Agora, quero dizer que vocês... Por que que você está usando isso? Você falou que é porque ele está sendo perseguido, é isso? Isso. Tá vendo uma... Então, mas quem está sendo perseguido ainda é todo bandeirado, todo fardado. Não é melhor você andar mais discreto? Não, é só o capuz que é para não ser reconhecido, né? Não, não. Você está com a roupa toda, o capuz é o de menos. Com relação à roupa, eu ando normalmente, sabe? O pessoal lá ainda não conhece ainda a farda nossa. Você anda na rua com esse capuz? Não, com o capuz não. Somente quando em reuniões a gente usa a farda. Na rua você anda assim com essa farda? Se precisar, tipo, ir para alguma reunião, não tiver algum meio de locomoção, eu vou até mesmo usando a farda. E usa o capuz? Não, o capuz não. O capuz é somente para algumas entrevistas. Mas por que? Você não quer ser identificado? Não identificado porque a imprensa, ela distorceu um pouco. Então, a gente não pega a faceta. Não é mais fácil você procurar a imprensa e dizer exatamente o que você gostaria de dizer e não o que você acha que foi distorcido? Porque, de repente, você aparecer na televisão com um capuz... É, vai dar uma imagem meio imaginável. Mas é a única forma que eu encontro de poder chegar aqui e falar com o capuz. Por que? Se você tirar o capuz, se identificar, o que pode acontecer? É, eu vou poder ser reconhecido e a pessoa pode não interpretar direito através de tudo aquilo que eu disse. E você está sendo ameaçado? É, o pessoal, ele fica um clima meio estranho. Mas o que vocês fizeram para ser ameaçado? Não fizemos nada. A gente só foi confundido com o Diskinhead. Não estou entendendo. Não estou entendendo. Então, se você não fez nada, se você não tem nada, eu não entendi porque você está com esse capuz, né? Não estou entendendo. Por isso mesmo, para não ser mal interpretado novamente. Acho que assim que você está mal interpretado, você não acha? O que é que serve você? Não, ele está tentando se manter longe de algumas definições. Se ele dá uma entrevista, a pessoa vê a foto dele com um título pejorativo. Logicamente, eles podem sempre estar mal. Pensar que eles são o Skinhead, White Power e outros grupos. Até a Ana disse que não tem nada a ver. O que é que serve o Skinhead? O Skinhead, eu acho que é ridícula a forma daquele, do jeito que eles estão querendo agir. Eles estão querendo somente aparecer, só. E você? Não. Como é que você entrou nessa, de ser integralista e tal? Quem te levou a essa conclusão, que o caminho é esse? Assim, por política, eu me interesso, acho que desde os dez anos. Depois de um ano para cá, eu conheci o Dr. Anésio. Ele começou a me contar sobre o movimento integralista, sobre Clínio Salgado e outros personalidades. Eu falei que é, realmente, eles têm uma filosofia de vida que acho que a maioria das pessoas de bem ou consciência seria, que é Deus, Pátria e Família. Porque no fundo, todo brasileiro é um bom integralista. Aliás, todo bom brasileiro é um integralista. Mas... Você concorda com o que ele afirmou aqui, que o Tribunal do Renéu não foi o foro adequado para jogar os tribunais na vista? É, realmente, houve várias falhas. Deveria ter sido melhor organizado, deveria ter sido... Você leu tudo sobre como se passou na Segunda Guerra Guerra, a Pós Guerra... Você leu tudo e já se informou de tudo? Ler todos os livros sobre Pós Guerra é realmente... Não, não, não é todo livro. Você está muito bem informada a respeito dos acontecimentos, do tribunal, do julgamento, dos crimes nazistas e tudo? Você está aprendendo isso? Sim, pelo menos eu sempre me interessei por isso e sempre tentei... Ler livros, até ainda mais. Hum... Eu acho que... Hum... Por alto deve ter uma informação boa. Quantas moças com você estão nesse movimento? Hum... Assim, um número preciso? Não, mais ou menos. Não sou o IBGE, né? Não estou fazendo resgateamento. Eu queria saber o universo disso tudo. É... Há várias moças, como há várias senhoras, há vários rapazes. Mas vocês querem resgatar o quê, exatamente? Hum... Eu queria saber resgatar, né? Porque eu acho que a gente pode fazer algo melhor do que antes. Hum... Se eu queremos entregar para Deus, parte de família... Como é que você sente hoje a nossa atualidade? Como é que você vê a nossa sociedade? Como é que você vê hoje o país? Hum... País? Hum... Está mal organizado, mas também sei que estão fazendo alguma coisa para melhorar. Hum... A nossa sociedade, eu acho que eles fugiram da escola, realmente. Eles poderiam ser mais atuantes. O nível de conhecimento da sociedade é ruim. Você acha que os velhos da sua faixa etária, eles estão se interessando com você por esses novos temas, que são antigos, porém revividos agora? É... Só que, de alguns anos, mais de um ano para cá, eles estão se interessando mais por política, assuntos da atualidade, medicina, tudo mais. Qual é o nível de politização do seu grupo, por exemplo? Tem... Alguns têm nível superior, outros... Mas não é de politização. Está todo mundo por dentro dos acontecimentos, sabe como é que são as eleições, como é que é o processo eleitoral, sabe o que é a Câmara, o que é o Prefeito, o que é o Senador, o que é o Deputado... Sabe direitinho essa montagem política toda? Por a gente ser de uma classe suburbana, a gente não tem alguns assim, não tem algum conhecimento. Mas procuro aprender. Vocês estão se sentindo inconformados com a situação atual do país? Ah, sim. A gente acha que está uma grande desordem. E o que vocês propõem fazer? Propomos colocar um país mais disciplinado, com as leis mais rigorosas. Como é que você vê, por exemplo, esses acontecimentos? O Araratão no Rio de Janeiro, a revolta nasce bem aqui. Qual seria o tratamento adequado para esses movimentos, para o que aconteceu a detenção? O que você acha? Eu acho que deveria haver uma repressão maior nessa classe de marginais. Porque eles estão à vontade, eles fazem o que querem. Então, acho que o governo deveria ser mais repressivo em relação aos marginais. Você defende que a lei seja mais rigorosa? Isso. Defende a pena de morte, não? Defendo. Defendo? Defendo. Eu acho que existem certos casos que só a pena de morte deveria. E você? Eu acho que, tudo bem, de imediato poderiam reprimir, mas sem violência, né? Conversando, com bastante informação. Mas, em primeiro lugar, eles deveriam dar um mínimo de educação. Porque se eles estivessem estudando, se orientando, tendo uma boa educação, uma boa alimentação, bons cuidados médicos, não tendo uma família que fosse de bandidos ou coisa parecida, com certeza eles não andariam por esse caminho. Ninguém com uma inteligência razoável iria querer ficar pela rua. E você, com relação aos problemas de aração, aos problemas todos que estão por aí? Você defende também como ele um rigor mais... um rigor maior por parte das autoridades? O que você pensa? Podiam pegar essas crianças de imediato e colocar num colégio tipo de freitas dos padres, para ter uma boa educação lá e bons cuidados. Com certeza eles, aos poucos, podiam ser que alguém, com certeza, se revoltasse, né? Mas, aos poucos, eles vão perceber que esse é o caminho melhor. Quantos discípulos como esse senhor tem? Bom, nós somos, no aumento, 5 mil associados. Mas, eu acredito que, dentro de um ano, mais ou menos, nós vamos conseguir o nosso ideal de uma ordem social cristã, o Estado cristão, ensinamento da religião em todas as escolas, para ensinar os deveres, para acabar com essa onda de criminalidade nas novas gerações. Sendo cristãos, como é que o senhor vê a defesa da pena de morte, como ele acaba de dizer? No novo Catecismo, elaborado pela Santa Serra, está escrito que a pena de morte é perfeitamente de acordo com a religião católica. É a defesa da sociedade. Na guerra não se mata para defender a pátria e o país, com maior razão matar o inimigo interno, às vezes, quando é necessário. Com muito maior razão. Muito mais importante matar certos inimigos internos do que numa guerra. Muito bem, senhor. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado pela gente de vocês. como viram, nós temos aí um problema no ar. Eu sei que as pessoas aí, cada um, pensaram de uma forma sobre o tema. Todos estão livres evidentemente, este que é o bom da democracia, este que é a parte importante. Ouvir para que o telespectador conclua. Vamos ao intervalo e voltamos. Ouvir para que o telespectador conclua. Ouvir para que o telespectador conclua.